E aí rapaziada, olha o que vem aí, a besteira Brinca Quebris O quebris? Uetaz Tô E aí brother como é que vocês estão rapaziada tudo bem com vocês que tá falando é gelso m.salds com mais um vídeo sejam bem-vindos no meu canal rapaziada o clima tá com vontade de chover tá no braço é louco foi uma lei cortar o cabelo né a moto aí em cima mano a 6g mano 2.000 quanto seja uma caravana um reboque tentador clássico 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 é clássico mano quem tem força ainda é esse carro aí ó 2.0 se eu não me engano o caravão é esquece ai ai meu deus estamos aí na luta o clima tá com vontade de chover e quando chama em caruaru não é não é muito bom não em vamos passar aqui no corredor vamos passar aqui no corredor moleque tornado aí ó hoje o movimento tá grande né hoje o movimento tá grande moleque o corredor olha aqui os carros antigo mano que fica eita motocada pega mano esquece vamos entrar aqui né moleque aquele jeito olha aí o ford carro vermelho o chusquinha vermelho aí o clássico né esquece olha o túnel aí ó tem no jogo tá contando dá uma passar ali ainda acho que dá tô me manda aqui para o san joão de caraguaru moleque olha para o palco vamos descer aqui olha o que você é louco vai aqui tem nem espaço espaço reduzido a poeira o espaço tem no jogo tá o que você quer passar? Uhhh tem no jogo tá E aí tem no jogo tá né E rapaziada, olha o que vem aí, a besteira Brinca Tirar onda, moleque Tá vazando O bicho corre, o bicho corre O bicho corre na bocadeira Vai Tem que correr lá ainda, você é louco, cachorreira Vale Mano, novinho, novinho, novinho Partiu da concessionária agora, mano Você é louco Maravilha Vencedor pra sempre, jefes Emissais na minha mente Aparecendo os questionamentos Se eu iria conseguir Joga fora meu tempo Muitos deslikes No meu vídeo Pouca visualização Naman Vamos lá